A BMW inicia a pré-venda no Brasil da nova versão esportiva do seu SUV compacto X2, a M35i, que chegou em agosto de 2019 com preço de R$ 313.950. Equipado com o primeiro motor de 4 cilindros da M Performance, o Propulsor 2.0 Twin Power Turbo, que oferece uma potência máxima de 306 cv e torque máximo de 450 Nm de torque, popularmente 45,8 kg de torque, associado a uma transmissão automática de 8 velocidades e contração integral. O conjunto mecânico proporciona uma performance que o faz o modelo acelerar de 0 a 100 em apenas 4,9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 250 km por hora. No visual, o BMW X2, na versão M35i, traz o pacote M Performance, que traz um aerofólio M Sport, pacote aerodinâmico M Sport, soleiras com inscrição M35i, acabamento externo em cinza sério e rodas M aro 20 polegadas com pneus RAM Flat. Na dianteira, ele traz faróis em full LED, grade duplo rim dividida cromada, luzes de neblina e para-choque com grandes entradas de ar. Nas laterais, ele traz retrovisores com repetidores de setas pintados em cinza, enquanto na traseira traz bonitas lanternas em LED e para-choque com saída dupla de escape. Passando para o interior do BMW X2 M35i, ele traz um acabamento de alta qualidade, revestido em couro, tecidos e materiais de toque suave. São dois revestimentos disponíveis, em alcântara preto com costura azul, couro da cota magma vermelho e preto que está sendo mostrado no vídeo, e couro da cota totalmente em preto. O pacote M Sport acrescenta ainda volante M Sport, banco janteiros M Sport, cinto de segurança M Sport e acabamento interno em alumínio e freios, suspensão e direção M Sport. Nos equipamentos, o que podemos destacar é o Head-Up Display, teto solar panorâmico, sistema de som Harman Kardon com amplificador digital e 12 alto-falantes, chave presencial compartilha por botão, sistema Comfort Access com abertura e fechamento automático do porta-malas, iluminação ambiente, bancos esportivos revestidos em couro ou alcântara, controle de tração e estabilidade, ar-condicionado de duas zonas com saídas de ar para os passageiros traseiros, vidros e retrovisores elétricos e uma central multimídia completa de 8,8 polegadas, compatível com Apple CarPlay e Android Auto. Traz também a nova versão do sistema Connect Drive, conjunto com funcionalidades acessíveis por um SIM Card, mesmo usado em smartphones, que permite conexão com a internet, informações de trânsito em tempo real e notícias personalizadas, envio e recebimento de e-mails e alerta de manutenção de componentes. Já o serviço Coercie reserva hotéis e consulta cotações de câmbio, entre outros, e faz chamadas de emergência, auxiliando os ocupantes em caso de acidente. Na segurança, o que podemos destacar é o sistema Drive Assistant, que é operado por câmeras que auxiliam o condutor e oferece aviso de mudança de faixa, aviso de colisão frontal com acionamento dos freios e assistente de faro alto. Ainda também é o sistema Parking Assistant, com câmeras de ré e sensores de estacionamento, dianteiros e traseiros, e realizam manobras com a máxima precisão. Nas medidas, ele possui 4,36 metros de comprimento, 1,82 metros de largura, 1,52 metros de altura, antes era de 1,54 metros de altura das demais versões, 2,67 metros de entre-eixos, O porta-malas possui capacidade para 470 litros, podendo ser ampliado para 1,355 litros, com os bancos traseiros rebatidos. E a capacidade do tanque de combustível é de 61 litros. A nova versão esportiva do BMW X2, a M35i, se junta às versões já conhecidas, a S-Drive 18i GP, que custa R$ 191.950, a S-Drive 20i GP, que custa R$ 211.950, E a S-Drive 20i M Sport X, que custa R$ 246.950, Essa nova versão, a M35i, é oferecida em 6 opções de tonalidades externas, sólidas, branco alpino, e as metálicas, preto safira, cinza mineral, laranja sunset, galvanic cold e azul missano. E aí, o que vocês acharam da nova versão esportiva do BMW X2? A M35i? Deixe sua opinião aqui nos comentários, e não se esqueça de deixar seu like no vídeo, pois é muito importante. E se você não for inscrito no canal, se inscreva para não perder as novidades do mundo automotivo. E aí, o que você acha 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 que